As 13 horas e 22 minutos de 31 de agosto de 2023, na condição de presidenta da comissão parlamentar de inquérito, destinada a investigar a prática de reconhecimento fotográfico realizado nas delegacias de polícia no âmbito do estado do Rio de Janeiro e contando com a presença das senhoras deputadas Dani Baumbi e também da deputada Verônica Lima, dou por aberto os trabalhos da quinta reunião ordinária com as oitivas dos senhores Danilo Félix Vicente de Oliveira, educador popular, e soldado Douglas de Oliveira Moreira, soldado da Polícia Militar do estado do Rio de Janeiro. Gostaria de agradecer a presença de vocês. Hoje é um dia muito importante para o encaminhamento desta CPI, que é exatamente a possibilidade de a gente ouvir as pessoas que foram vitimadas diretamente pelo reconhecimento fotográfico equivocado. Nós tivemos aí, na última semana, o impedimento de realizar a nossa vistoria que faremos na 54DP, mas a gente vai tocar esta CPI de maneira concreta com os outros encaminhamentos e vamos fazer uma reunião extraordinária para que a gente possa conseguir obter todo o espaço possível dessa CPI. Importante dizer também que a gente vai prever uma nova data para a visita à 54DP. Tem também uma indicação da deputada Dani Baumbi para uma nova oitiva e um novo convite ao secretário estadual de Polícia Civil, que a sua assessoria já apontou uma nova data. Então, a gente pode fazer aqui, enfim, solicitar a vinda do secretário. Tem uma renovação do prazo da CPI, que pode ser por mais 30, 45 ou 60 dias. Lembrar que a primeira fase da CPI termina no dia 11 de outubro. E nós vamos organizar aqui para ver, de acordo com o escopo de documentos recebidos, se a gente vai necessitar. E eu, já de antemão, acho que a gente vai, de fato, precisar da prorrogação da CPI. Mas só para colocar um pouco das datas para vocês, para a gente seguir juntos. Bom, vou começar agora com a oitiva do senhor Danilo Félix Vicente de Oliveira, que é educador popular. Agradecer a sua presença e disposição para vir dar o seu depoimento na CPI. A gente tem certeza que, diante de uma situação em que o senhor foi ultrajado na sua dignidade, a gente sabe que vir a CPI e participar dessa oitiva é também a gente fazer relembrar dores, né? Mas a gente sabe também que, se a gente relembra dores, é para que outras pessoas não sintam dor semelhante a que você e a sua família sofreram. Então, eu agradeço demais a sua presença. O senhor tem o microfone disponível e agradeço demais a sua presença. Bom dia a todos. Na verdade, eu é quem agradeço a oportunidade, o momento de fala. Eu acho que isso é muito importante para todos nós. E, para ser bem rápido e claro, relatar um pouco do que eu vivi, né? Do que eu passei. Eu acho que é importante a gente sempre bater nessa tecla, porque, quando a gente liga a televisão, quando a gente começa a perceber vários outros casos de outros jovens que passaram pela mesma situação semelhante, reconhecimento fotográfico falho, mesmo depois de provar, né? Com a minha vivência, com a vivência de outros jovens, que isso é mais do que injusto, continua acontecendo. E comigo não foi diferente, aconteceu uns casos antes, aconteceu comigo e aconteceu uns casos depois, aonde eu fui abordado no centro de Niterói, né? Com policiais, armas na minha cara, aquele desespero, aquela humilhação de ficar sentado na rua, algemado, sendo indagado na rua. E foram 55 dias que eu passei privado, passei em cárcere, por uma coisa que eu não cometi, e uma simples... E como é que eu posso dizer? Uma simples coisa que eles tinham era uma foto, se eu não tenho a foto aqui para mostrar para vocês no momento, mas a qualidade da foto era horrível, a foto parecia que era em preto e em branco, e nessa foto, ela era de 2017 e de 2018. Eu estava com o cabelo super baixo, eu era bem mais magro, né? Depois eu perdi um pouco de peso por conta da preocupação que eu vi um passando, mesmo depois de ter passado pela mesma coisa, esse ano eu tive que mais uma vez provar minha inocência por outro reconhecimento falho, você entende? Foram 55 dias de angústia, dor, nesses 55 dias eu perdi o aniversário da Bia, que é minha companheira, que ela faz aniversário junto com o meu pai, eu perdi os primeiros passos do meu filho, eu sempre quis ser pai, sempre quis acompanhar, eu nunca soube como ia ser, com quem e quando, mas eu sempre quis ser pai, é o sonho de todo homem, sabe? Acompanhar ali os passos do filho, igual meu pai sempre acompanhou meus passos, e o Estado queria tirar isso de mim, queria tirar minha liberdade, queria tirar meu convívio com meu filho e com a minha família. Mas, graças a Deus, deu tudo certo, a gente conseguiu correr atrás, provar a minha inocência, se dependesse deles eu estava preso. Mas eu tenho que agradecer a Deus por ter botado pessoas no meu caminho, na minha vida, que me ajudaram a sair dessa situação, sabe? Agradecer bastante também a Verônica, que está aqui do meu lado sempre. E voltando ao assunto, foram 55 dias de muita dor e desespero. Foi 55 dias sem a minha família, sem o meu filho. Nesses 55 dias, eu conheci três presídios diferentes. 55 dias, eu conheci três presídios diferentes. Fiquei em um isolamento em uma semana, nesse isolamento em que a gente entra para o presídio, eles tomam nossos pertences, e a gente fica sem a nossa alimentação, e basicamente só com a nossa roupa do corpo. Certo? E teve um caso bem, que foi muito doloroso para mim, que foi um dia que eu fui transferido. a Bia chegou um dia antes no presídio para levar os meus pertences, meus alimentos, minhas roupas, e no dia seguinte seria o dia da visita. Seria o dia que eu ia ver a Bia, já estava um tempo sem ver ela, a gente nunca tinha ficado tanto tempo sem se ver. E nesse dia que a Bia chegou para levar os meus pertences, ela saiu e foi para casa, e no dia seguinte voltou com a esperança de que ia me ver. Chegando lá, eles me transferiram, sem ao menos avisar nada para ela, fez ela ir de manhã lá, para ela não me ver, e avisaram que eu tinha sido transferido para o galpão, aonde lá eu cheguei, e mais uma vez eu perdi todos os meus pertences que a Bia tinha levado para mim. Foi mais uma semana sem os meus pertences, sem me alimentar direito, tendo que beber água barrenta e pasta de dente para forrar o estômago. Eu já falei várias vezes, e eu continuo falando que para mim ainda é muito difícil lidar com essa situação. É uma dor que eu passo e que eu vou estar sempre aqui lutando para que outras pessoas não passem essa dor. Eu tenho um filho que vai crescer, eu tenho um pai que é um senhor de idade, e não tem idade para sofrer essa covardia a qual nós sofremos. E eu quero falar um pouco também sobre um protesto, a manifestação que teve ao meu favor, lá na Amaral Peixoto. Quando a minha advogada falava para mim que meus familiares iam se reunir, perante a minha liberdade, para um protesto para a minha liberdade, eu não sabia que estava tornando uma proporção tão grande como se tornou. eu não sabia que ia ser muitas pessoas como foram. Eu sabia que meus familiares iam estar lá, mas foi muito bom olhar para o lado e ver que tinha amigos, outros mais familiares, pessoas como a dona Renata, a dona Verônica. isso é muito importante na nossa luta. Vamos continuar lutando, vamos continuar batendo na mesma tecla. Não vai ser de imediato que a gente vai inibir essa ação, mas a gente vai continuar tentando, vamos continuar aos poucos brecando essa injustiça, para que, no final, eu sei que juntos, sempre juntos, sozinhos, nunca conseguem nada. Sempre juntos, eu sei que a gente consegue vitória, como foi no meu caso. Então, ressaltar que é muito importante a gente continuar lutando, botando na nossa cara, que eu sei que, no final, pode demorar, mas a vitória vai chegar. Obrigado. Muito obrigado, Danilo. A gente chega agora num momento, agradeço o seu relato, um relato muito forte, dolorido. E a gente sabe que é isso, é reviver um drama, uma dificuldade. Nem que a pessoa passe um dia na cadeia, sendo honesta, não sendo culpada daquele ato que estão imputando a ela, é um absurdo completo. Então, o que a gente quer é oferecer também a nossa solidariedade a você, enquanto é presidenta desta CPI, que tem responsabilidade. Mas também agora, eu vou abrir para perguntas das nossas deputadas. Quero agradecer aqui já a presença do soldado Douglas de Oliveira, por também poder dar o seu relato aqui a esta CPI. E passo a palavra para a deputada Verônica Lima. E logo depois, para a deputada Dami de Balbi, para que possa tecer algumas perguntas ao Danilo. Primeiramente, boa tarde a todas as pessoas, as que estão aqui presencialmente, e aquelas que também estão nos acompanhando pela TV Alerj. Saudar as minhas colegas, a presidenta da CPI, a deputada Renata Souza, saudar também a querida Dani Balbi, e aos dois convidados, o senhor Danilo Félix e o senhor Douglas Moreira, que vieram atendendo o nosso chamado, o nosso convite, para relatar a experiência que ambos tiveram em relação a essa controversa, controversa, nessa iniciativa de utilização de reconhecimento fotográfico para aprisionar pessoas, e, evidentemente, pessoas negras, majoritariamente pessoas negras. Eu queria, já a partir do relato do senhor Danilo Félix, primeiro, agradecer a sua presença e dizer que a gente sabe, a gente se coloca no seu lugar, tenta, pelo menos, se colocar no seu lugar, porque nós não vivemos um trauma, como o senhor relatou aqui, mas só o seu relato já me deixou emocionada. E olha que nós acompanhamos muito de perto o que aconteceu com o senhor lá na cidade de Niterói. Evidentemente que reviver o trauma não é uma coisa fácil, mas a disposição de fazer isso numa CPI é muito importante. A gente ouvir esse relato, registrar esse relato, para que a gente possa criar novas legislações que não permitam que esse tipo de caso siga se perpetuando no estado do Rio de Janeiro. A deputada Renata colocou muito bem, um dia que uma pessoa passe encarcerada por conta do reconhecimento fotográfico, um dia que seja, já é absolutamente injusto. Mas a possibilidade da gente utilizar a CPI para não deixar que esse tipo de caso se perpetue é a nossa principal missão aqui na tarde de hoje. eu queria que muito rapidamente o senhor falasse, relatasse de uma maneira mais detalhada como se deu a abordagem e o momento que o senhor chegou na delegacia, qual o tipo de argumentação que utilizaram e como se deu esse processo do reconhecimento já dentro da delegacia. nós trouxemos aqui em outras oitivas pesquisadores e técnicos especialistas que demonstraram para nós como deve ser feito isso nos lugares onde é feito com amparo legal e da maneira correta. Então, o senhor poder relatar como foi o seu reconhecimento fotográfico e como foi a abordagem que o senhor sofreu é muito importante para que a gente possa comparar com aquilo que os especialistas estão dizendo que deva ser o mecanismo certo para fazer e para utilizar esse tipo de mecanismo. Eu fui abordado no centro de Niterói, na rua Marquês de Caxias, de forma truculenta, armas na cara, jogando no chão, algemano. Quando foi, Danilo, só fala quando foi que aconteceu o fato? Foi 5 de agosto, Bia? 6 de agosto. Do ano passado, 2022? Não, foi em 2020. 2020. Isso. Eu fui abordado no centro de Niterói, aquela truculenta, levantando camisa, vendo as tatuagens, tudo mais. Aí, de lá, eu fui abordado para a delegacia de Niterói. Aí, chegando lá, a gente sabe que a gente vive num país racista. Eu tinha esperança que, assim, a gente vai chegar na delegacia, vai ver que é um mal-entendido e eu vou ser liberado, minha família vai chegar lá, é um mal-entendido, tudo bem. Ele vai ser liberado, mas não é assim que acontece. Tinha um rapaz lá que eu não sei o que ele era, se era detetive, eu não sei. Ele me fazia umas perguntas, indagava, perguntava onde eu morava. Ah, é? Você mora em tal lugar? Eu sei que você mora lá. E eu não conseguia entender. Eu cheguei, fui para o porquinho e fiquei. Aí, quando eu cheguei lá, também chegaram outros dois jovens de facções diferentes, botaram todos nós juntos no porquinho, podendo dar até qualquer complicação e eu ali no meio. Eu sei que depois eu saí para falar com a Bia e com o meu pai, dar um abraço neles, e esse policial, ele conversou comigo muito rápido, fez umas perguntas, se eu conheci alguns jovens que estavam comigo no processo, e perguntou onde eu morava. Depois eu voltei para o porquinho, depois a advogada na época saiu, eu tive que assinar alguns papéis que eu não entendo muito bem, eu estava com a mente muito confusa ainda, e voltei para a cela. Foi quando, depois que eu saí da cadeia, que eu soube que um policial ainda distratou meu pai, que discutiu com ele, porque, assim, meu pai, ele divertava muito nervoso, triste com tudo que estava acontecendo. Aí, mesmo sem um mandato, eu continuei preso e depois gerou um mandato que eu fui transferido para o presídio de Benfica. Então, deputada Verônica, até corroborando com a sua pergunta, isso não havia um mandato antes pedido? Não. E você foi levado para... E teve algum momento que alguém te apontou ali ou só foi por uma foto que disseram? Teve alguém, passou por uma testemunha que supostamente poderia ver você e falar, não, foi esse o agressor ou não, só foi pela fotografia? Então, quando eles me chamaram no porquinho, ou ele abriu o porquinho que fala, que é a cela, para mim sair, quando ele me chamou para sair, eu pensei que fosse para isso, pensei que a vítima estivesse lá e ela ia me ver e falar que não foi, tudo bem, só que não, foi para mim ver a Bia, dar um abraço nela e tudo bem, sendo que não teve isso lá, foi tudo de forma, de qualquer jeito, vai ficar preso, vai sair o mandato e você vai ser transferido, não teve ninguém que foi lá no momento para tentar reconhecer. Então, não teve no procedimento da polícia nenhum momento que você fosse colocado com outras pessoas para a possível vítima reconhecer. Só na audiência? Só durante a audiência? Aham, depois que eu já estava preso. Já estava preso? Aham. Tá. Uma outra coisa, Danilo, você falou que esse ano teve a expedição de um novo mandado de prisão? Sim, sim. Quando aconteceu? Foi mês de abril, Bia, que eu tive que ir lá na audiência. Foi 11 de abril que eu tive que comparecer mais uma vez em uma audiência para provar novamente a minha inocência praticamente pelas mesmas coisas, porque a dinâmica do crime era a mesma, parece que os rapazes que cometeram o mesmo crime cometer o outro e eu consegui provar a minha inocência em um e por que eu tive que voltar lá novamente para provar a minha inocência em outro? Se o processo era para ser arquivado e não foi. Mais um erro. E a situação é muito semelhante ao primeiro momento. Você não foi colocado na frente de uma pessoa que pudesse... Só no dia da audiência. Só no dia da audiência. Tive que mais uma vez sentir aquele desespero que eu senti antes, aquele medo, sabe? Mais uma vez me alimentando mal, dormindo mal, trabalhando mal. É muito ruim. E verificado o erro, Danilo, nessa vez, eles não te apreenderam nesse ano? Não, não. Porque já tinha todo uma... Então, significa que a sua fotografia se manteve nesse algo de fotografia? É isso? Só depois desse segundo audiência, que teve muita existência dos novos advogados para tirar, que eles falaram que tiraram. aí a gente espera que tenha mesmo tirado a foto. Perfeito. Deputada Verônica e depois da deputada Danibal, você quer complementar? Porque eu entrei na sua pergunta. Na verdade, a V. Exª já perguntou o que seria a minha indagação, por conta dessa questão da segunda audiência que o Danilo... O segundo reconhecimento que o Danilo Félix foi submetido. De novo, retoma uma das questões que a gente está colocando aqui. Uma vez cometido o procedimento ilegal, esse procedimento ilegal, ele perdura. Na maioria das vezes, foi identificado que o reconhecimento fotográfico, e mesmo com o apontamento, com a questão da inocência das pessoas sendo comprovadas, está aí o soldado Douglas, que depois a gente também vai fazer oitiva, as pessoas permanecem sendo penalizadas. Ou porque não conseguem, de alguma maneira, limpar o seu nome, como também, porque perdura o reconhecimento fotográfico dentro da delegacia. Então, a V. Exª já fez a pergunta, eu agradeço, conheço bem o caso, não vou mais me alongar. Perfeito. Deputada Dani Balbi. Bom dia a todas e todos e todes. Danilo, queria agradecer a sua participação nessa CPI. Eu que agradeço. Queria prestar, como membro do Poder Público, toda a minha solidariedade, e, ainda que não sendo membro do Poder Judiciário, queria, de alguma forma, pedir desculpas em nome do Estado pela injustiça irreparável que você sofreu, você e a sua família. Queria também te pedir desculpa, porque, mais uma vez, a gente faz você se lembrar desse momento, mas, como afirmou a presidenta dessa comissão e a deputada Verônica Lima, se nós fazemos isso, é um esforço efetivo para que casos como esse não voltem a se repetir. e queria dizer que, pelo menos, da minha parte, acredito que dessa CPI na figura da presidenta e da deputada Verônica Lima, você e sua família têm todo o nosso apoio. Queria saber algumas coisas. A primeira delas é se o senhor sabe ou se o senhor alguma vez recebeu alguma informação sobre como uma foto publicada em seu próprio perfil em uma rede social gerenciada pelo senhor foi parar em um álbum utilizado para reconhecimento na delegacia, se o senhor alguma vez recebeu alguma informação. E também queria saber se o senhor recebeu algum tipo de reparação ou apoio do Estado. Mais uma vez, obrigada. Tá. Então, essa foto, eu não tenho nem noção de como ela foi parar nesse livro. Certo? Só que, quando a gente vê outros casos, a gente vê que outras fotos de outros jovens também de rede social até de identidade que foi perdida na rua foi parar nesse tal livro. O porquê? Por que que, quando a gente vai olhar esse livro e essas fotos, são sempre pessoas pretas e de periferias? Muitos falam que é vitimismo, mas por que que é vitimismo que é só a gente que sofre? É só o pessoal da periferia, é periférico, é pessoas pobres, é pessoas pretas que passam pela mesma situação. Então, foi como você falou que é importante eu estar, por mais que eu relembre a minha dor, é importante eu estar aqui lutando porque o futuro do meu filho está aí. O meu pai suportou eu estar lá preso, mas eu não sei se eu aguentaria ver meu filho preso. Entendeu? Por isso que eu estou aqui, estou lutando e continuo orientando ele para ele continuar no caminho certo para não passar por essas situações mesmo que injustas ou justas. Ele tem que estar sempre no caminho certo para não passar por isso. E a outra pergunta que eu não me recordo muito bem que a senhora fez, a senhora poderia mais uma vez... O senhor recebeu algum tipo de reparação, apoio do Estado? Então, o apoio que eu tenho aqui é de vocês. Eu não me lembro do Estado ter... Eu não me lembro de ter visto na televisão ou ter conhecido algum caso do Estado ter reparado alguém dessa forma. Mas, como para tudo tem a primeira vez, a gente está correndo atrás e estamos lutando para isso. Nada. Danilo, você tem quantos anos mesmo? Eu vou fazer 29. 29 anos. É importante a gente ressaltar aqui nesta CPI a figura que, na verdade, reiteradamente, sofre com esse processo. Normalmente, jovens negros de periferias. E, no caso do senhor, na cidade de Niterói. E uma das coisas que eu quero até que a gente possa encaminhar aqui a votação, uma visita à delegacia de Niterói. Porque, assim como a 54DP, a delegacia de Niterói também é uma das recordistas em casos de reconhecimento facial equivocado. E aí, é importante dizer que, assim como a gente teve na audiência passada do Cúmprase que o senhor pôde participar, com relação ao projeto de lei desenvolvido aqui pelo deputado Carlos Mink, os dados não foram levantados de maneira concreta, também com relação à própria delegacia da cidade de Niterói. Então, isso é importante que a gente possa encaminhar aqui também uma visita ao local e saber como esses reconhecimentos estão acontecendo e como há uma redundância dos equívocos. Então, Danilo, a gente agradece muito, gostaria de indagar as senhoras deputadas se desejam fazer mais alguma pergunta, ou se estão satisfeitas? Estou satisfeita, presidenta. Sim, Danilo, a gente já conhecia seu caso, já acompanhava, mas o seu relato aqui nesta CPI contribui para que esteja nos nos autos desta CPI o seu depoimento. Então, isso para a gente é importante porque a gente agora documentou oficialmente com a sua oitiva um relato fundamental com relação ao reconhecimento fotográfico equivocado. muito obrigada por mais uma vez se disponibilizar para essa casa de leis. A gente tem se preocupado muito com essa CPI para que ela possa reivindicar a justiça com justeza, porque muitas vezes a justiça reivindicada em momentos de grande furor social não necessariamente vai redundar numa justeza e pode ser cometido um equívoco. Então, nesse sentido, me chamou muita atenção a... E um outro detalhe que eu gostaria de saber do senhor, senhor Danilo, é se ali no crime imputado ao senhor era um crime patrimonial, roubo de alguma coisa. Eu não sei porque eram, no caso, eram três processos e eu não sei ao certo nem o que foi roubado nesses... O que foi levado, entendeu? Eu sei que um era um Uber, acho que o outro era um mototáxi, algo do tipo. Entendi. Não sei de patrimônio, assim. Não, é porque o que a gente tem percebido reiterada às vezes aqui é que os crimes imputados às pessoas equivocadamente têm a ver com crimes patrimoniais, que é roubo, de celular, roubos em geral, mas crimes cometidos contra o patrimônio de uma determinada pessoa. Entendeu? Então, o seu caso revela de novo aquilo que especialistas já têm dito aqui com frequência, que o perfil é de jovens pretos de periferias e em cidades onde há uma redundância também dentro de determinadas delegacias. então, muito obrigada pela sua participação, que a gente possa seguir em frente nessa CPI com um propósito evidente de conseguir superar essa lógica do reconhecimento fotográfico que tem penalizado pessoas inocentes. Convido agora para fazer o seu depoimento, o seu relato pessoal, o soldado Douglas de Oliveira Moreira, soldado da PM do Estado do Rio de Janeiro. Gostaria, soldado Douglas, que o senhor relatasse para nós a situação que o senhor viveu com relação a um reconhecimento fotográfico e o que isso impactou na sua vida, inclusive diante da farda que o senhor veste no dia de hoje. Muito obrigada pela sua presença. Primeiramente, boa tarde, agradecer a oportunidade. Boa tarde. A senhora Daniel Ives, a deputada, que embora hoje policial militar, existe uma causa por trás. Então é sempre bom que eu venha contar a minha história porque embora hoje esteja na corporação, isso não define a minha história, não define quem sou. E isso sempre me causou um pouco de estranheza. Até as pessoas perguntavam pelo que eu hoje aonde estou e pelo que passei. Mas a minha história é bem distante, mas também não muito contrária do que você passou. Eu fui preso duas vezes. Eu fui preso acusado de um roubo no ano de 2014 através do reconhecimento fotográfico. Foi um roubo em Nova Iguaçu. A vítima foi deixada na Pavuna, que era o meu bairro de residência. E a vítima relatou que quem assaltou ela era negro, alto, magro e careca e de cabeça raspada. Com essas características, através de moradores, receptadores da área sobre Facebook, viram minha foto no perfil e me colocaram nesse crime. Não me chamaram, não me convocaram para prestarem um depoimento e um ano depois, meses depois, a civil foi na minha casa e me efetuou a prisão. Mesmo modo operante de sempre. Retorno da truculência, agressão, acusação e eu sem saber o porquê. Quando minha família foi ter o mínimo de noção do que tinha acontecido. Que eu estava sendo acusado de um crime em Jardim Esplanado, Nova Iguaçu, e coincidiu que minha família começou a procurar, porque eu trabalhava, eu trabalhava de carteira assinada, eu trabalhava na Praça São Espeno, no hospital, para o Americano, na Tijuca. E o roubo se deu sete e quinze da noite. Eu saía do trabalho sete e três, sete horas da noite. O roubo fez sete e quinze. E minha família com ponto biométrico, câmera de serviço, prontamente levou a delegacia. Eles falaram, agora a gente não pode fazer nada porque já está em prisão preventiva. agora com a justiça. E a família procurou advogado, levou o pedido e prontamente a advogada alegou, a juíza alegou alegando que ela queria entender o que eu estava fazendo nesses quinze minutos, porque pelo tempo dela dava para fazer da Sãs Pena a Nova Iguaçu na posse em quinze minutos. então eu tive que comprovar via bilhete único. Na época, minha família ficou desesperada. Então eu fui indicado por uma amiga procurar na época a Comissão de Direitos Humanos da LERJ, que era o Marcelo Freixo com o deputado Cisne, conheci na época também a deputada a vereadora Marielle, que com o bilhete da FETransport, com o pedido de câmera de ônibus, comprovou que nesses quinze minutos eu estava no ponto de ônibus na Praça Sãs Pena. Eu estava justamente pegando o ônibus, o meu MS-5 que me deixava na pavona. Batei o tempo certinho e fui solto 35 dias depois. Fui solto 35 dias, paralelizzo, comecei a estudar e estava fazendo as etapas da PM do bombeiro que eu tinha passado. Passei em dois concursos e vinha estudando. Não deixei de desanimar. Um ano depois, eu fui convidado para vir aqui na cidade, na Asca Cadepol, para prestar um depoimento sobre as agressões que sofridas. Porque minha família denunciou. Porque a minha avó, eu fui, além de agredido, minha casa quebrada, minha avó teve a perna fraturada, eles quebraram o fêmur da minha avó. Quem é isso? Eu ia empurrar a minha avó, minha avó com 87 anos, quebrou a cabeça do fêmur, então minha avó até hoje não anda. E minha família denunciou. E fui convidado para denunciar esses policiais da ação. como não tinha muito entendimento jurídico ou informação, vim sozinho com a minha mãe para, a fim de esclarecer, mas até para deixar por meio de perseguição, por meio de qualquer tipo de problema, eu queria até tentar deixar para lá. Cheguei aqui, foi aqui muito próximo, acabei de dar o relato, reconheci as pessoas, mas falei que não queria prosseguir, entrou outro delegado na sala me dando voz de prisão de novo. Dali eu saí preso novamente, fiquei mais 45 dias acusado de tentativa de homicídio. Por quê? Esses policiais que eu denunciei foram os meios policiais que foram voltas às delegacias e posteriormente apareci numa tentativa de homicídio e o carro, o veículo do mesmo processo com reconhecimento fotográfico novamente me coloca no crime. Mais 45 dias preso, nesse tempo perdi a etapa da polícia. Fora outras coisas que aconteceram, entendeu? Então, passou esses anos todos, eu fui absolvido, um eu fui absolvido, outro fui absolvido por impronúncia e não consegui emprego. Fui mandar, procurei, nesse meio tempo, procurei emprego, fui mandar embora de outros empregos porque eu tinha que faltar para ir em audiência, então eu levava a ressalva. Então, o último emprego eu fiquei com três anos e fui mandar embora porque a ressalva era de uma tentativa de homicídio. Então, posteriormente, passou uma semana e me mandaram embora. Então, fiquei na informalidade por três a quatro anos. Já estava ficando já insustentável e quando saiu em pronúncia, eu vi que havia uma brecha jurídica para eu tentar algo porque emprego eu não conseguia. Eu colocava currículo, o que fosse, eu não conseguia. Parece que fica manchado e mesmo com todo o álibi que você tem, não perguntam. Então, você já é reprovado de cara. Eu era Uber, então, praticamente, eu não tinha vida para eu conseguir pagar pensão e ter o mínimo de dignidade, eu tinha que trabalhar muito. então, eu vi ali a oportunidade de eu lembrar que eu tinha um concurso que eu passei e que eu fui impedido de prosseguir nas etapas porque eu estava preso. Eu faltei uma etapa, mas faltei essa etapa porque eu estava preso. Era um desejo meu lá atrás e eu falei, pô, hoje é a única saída que eu tenho para eu tentar porque eu já estava em depressão, eu já não conseguia pensar o que eu queria, assim, eu não tinha força para estudar, não tinha força para procurar. E eu falei, a última coisa que eu vou tentar na minha vida. Se eu não conseguir se negar, eu já pensei até em realmente fazer alguma besteira comigo. Ganhei, um ano depois, em primeira instância, o juiz, ele alegou que o Estado, ele injustamente me tirou esse direito porque eu teria direito de ir ao concurso, sendo que o Estado me prendeu justamente. O Estado alegava que eu faltei uma etapa. Falta é falta e falta não merece remarcação. Porém, eu faltei uma etapa porque eu estava preso, preso por algo que eu não fiz. E o juiz alegou isso, voltei, fiz as etapas que estavam e incorporei dia 4 de janeiro de 2022 na PM. Quando foi no mês seguinte, em fevereiro, começo de março, o Estado recorreu, fui para a segunda instância e, em segunda instância, a desembargadora, ela remove, ela me tira do curso, dando ganho para o Estado, alegando que falta é falta, não merece remarcação e que o fato de eu ter sido absolvido não quer dizer que eu não seja culpado, porque eu estava respondendo a dois processos e ela achava um entendimento dela estranho. ali meu mundo caiu porque eu não tinha muito o que fazer porque sem emprego, como ex-policial, ex-presidiário, vou fazer o que é da minha vida. Eu falei, vou lutar, vou lutar e é o que eu tenho para fazer. Foi onde eu procurei ajuda, procurei a deputada Renata Souza, e prontamente com o Coronel Ives me ajudaram bastante, procurei a Comissão de Direitos Humanos da UAB com a dona Sônia, com o Álvaro Quintão, com o Rodrigo ali também, o deputado também, Paulo Ramos também me ajudou bastante, me ajudou bastante, e eu tive que ir para as últimas esferas, que é a televisão, me expor. Por eu morar em comunidade, me expus, fui expulso, e automaticamente fiquei residente no Cefap, automaticamente fui desligado e não tive para onde ir, então tive que morar na casa dos outros de favor, pelo menos nesses dois meses, até eu me expor e o próprio mecanismo que o advogado fez do recurso, a desembargadora voltar atrás e me dar o direito de voltar. voltei, completei as aulas e me formei. Mas é importante que eu conte esse relato, porque hoje o entendimento que eu tenho como policial militar, como cidadão civil também, como não policial, é que quem não tem um mínimo de estrutura familiar sofre muito, sofre muito, porque graças a Deus eu e o Danilo ali, talvez a gente tenha um mínimo de estrutura, alguém que dê uma luz ou que possa correr atrás, que você busque alternativas, saídas, não tenha medo de se expor, de botar a cara, porque realmente quem não tem fica realmente desvarecido, fica realmente condenado, preso e passa por todos os tipos. Outro relato, o rapaz que eu fui preso comigo, ele também foi preso justamente, porque um era negro, alto, magro e careca e o outro era negro, baixo e troncudo. O meu álibi eu estava dentro do trabalho, o álibi dele ele não tinha, porque ele saiu duas horas da tarde do mercado, ele trabalhava como segurança patrimonial, então o álibi dele não tinha. Ele ficou um ano e três meses preso, ele saiu da cadeia viciado, gracudo e hoje ele está maluco, hoje ele realmente tem problema, ele virou mendigo, para um rapaz que tinha uma vida estabilizada. Estava construindo a casa, estava casando, nesse processo a esposa largou, ele se viciou na cadeia, trabalhava no extra como segurança, hoje ele virou mendigo. Entendeu? é complicado até você falar hoje, porque eu não posso falar da polícia militar em si, do que tange a polícia militar ela não me desamparou não, não teve culpa em nada, mas como investigação e como jurídico, justiça, há falhas e há falhas e há falhas todos os santos dias, todos os santos dias, entendeu? Desde o reconhecimento fotográfico, desde a indagação da delegacia, porque eles te propõem, eles te induzem a fazer e falar coisas, em vez de mecanismos de pesquisa totalmente falho, entendeu? Porque tudo isso poderia ser resolvido se minimamente eles me convidassem à delegacia para perguntar, para estar um esclarecimento. Eu falaria, não, espera aí, para ele esse dia eu estava trabalhando. Então, em nove anos eles não destruíram a minha vida porque eu tive força para lutar. Tive pessoas atrás de mim como vocês que me ajudaram, mas hoje eu poderia não estar aqui, entendeu? Por uma questão que pessoas, eu acho que capacitadas não estavam lá para fazer. Então, hoje eu me sinto lisonjeado como policial, militar, negro, eu sou combatente da causa, então hoje eu tenho muito, preciso muito me desconstruir mesmo na instituição a não cometer os mesmos erros de forma diferente, né? Mas existe atrás da farda uma história, uma casca que define quem eu sou. Isso define quem eu sou, não essa farda. Embora eu honre e trabalhe, a minha história ela é baseada com 19 anos, quando eu fui preso, com 21, quando eu fui preso novamente, entendeu? Com tudo isso. Douglas, eu acho que não é só eu que não tenho nenhum, né? Gente, aqui no parlamento a gente tem resposta para tudo, mas diante do seu relato a gente fica sem saber o que falar, diante de tantos atravessamentos e tantas dores e tantos equívocos cometidos pelo próprio Estado, pelo sistema de justiça, pela forma equivocada que foi o reconhecimento feito para que fosse incriminar o senhor, pela violência que a sua família sofreu dentro de casa no momento da apreensão, ter a sua avó que hoje não anda mais de ano por conta dessa violência exercida por um agente público do Estado. então a gente lamenta muito, se solidariza com a sua dor, com a dor da sua família, a gente também nesta comissão, nesta comissão que pretende superar essa forma de equívoco, mas que cada vez mais, deputado Munir aqui presente, deputado Galberto, se eu não me engano entrou no Zoom neste momento, é de tamanho assombro, porque uma coisa é um especialista chegar aqui e falar são tantas pessoas que aconteceram isso, elas eram pretas, elas eram de favela e periferia, outra coisa é a gente ouvir o relato de vocês, por isso que eu quero agradecer a coragem, tanto do Danilo quanto do Douglas, por virem nesta CPI, porque isso também exige coragem de vocês, exige coragem para que vocês pudessem estar aqui nesta casa de hoje fazendo o relato da vida de vocês que foi completamente atravessado pela injustiça causada pelo próprio Estado, então eu quero agradecer a coragem do Danilo, a coragem do soldado Douglas por fazerem esses relatos tão fortes, mas necessários para essa CPI, essa é uma CPI que tem cada vez mais responsabilidade com a vida das pessoas e a vida das pessoas tem sido destruída completamente diante de uma forma equivocada, de uma forma não científica de fazer um reconhecimento de uma pessoa que é exatamente o reconhecimento fotográfico, então estou falando aqui até para a gente respirar e poder fazer as perguntas necessárias para o senhor, mas algo que me chamou muito a atenção e eu acompanhei o seu caso à época, lá em 2014, inclusive a questão de procurar um bilhete único era uma ação da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da ALERJ naquele momento, sempre quando a gente tinha, porque no final das contas a gente tem o nosso sistema de justiça tão equivocado que a própria vítima tem que provar a sua inocência, não é o sistema de justiça que vá investigar e provar que essa pessoa, então não se presume a inocência até que seja o culpado, é culpado até que se prove ele mesmo a vítima a sua inocência, então isso é uma contradição do sistema de justiça, isso é uma contradição, se lá está previsto que a pessoa é inocente até que se prove o contrário, o que é feito no reconhecimento fotográfico é que a pessoa é culpada até que ela mesma consiga comprovar a sua inocência e não as investigações do próprio sistema de justiça, do próprio Estado que leve a inocência dessa pessoa, então é completamente contraditório, então me desculpe meus companheiros e companheiras aqui, deputados e deputadas, a minha indignação, porque eu acompanhei lá atrás o caso do soldado Douglas e não só o seu caso, mas outros casos a gente teve que buscar de novo o bilhete único da pessoa, que a pessoa estava do outro lado da cidade e aí, numa sorte, porque a pessoa era empregada e tinha um bilhete único para provar que naquela hora ele tinha pego um ônibus do outro lado da cidade, então era impossível que ele cometesse qualquer tipo de crime do outro lado da cidade. E o relato, eu trabalhava dia sim, dia não, então era eu trabalhava 12 horas, dia sim, dia não, 12 por 36, então esse dia eu estava trabalhando, se é um dia que eu estivesse de folga, poderia ser problemático para você, a gente não poderia, talvez a história seria contada outra, porque aí o bilhete único não teria ajudado. e quantas pessoas estão desempregadas não tem como provar, o Rio de Janeiro hoje é um dos estados com maior índice de desemprego do Brasil, então as pessoas não tem como comprovar com um bilhete único ou com uma carteira assinada, então é assustador. Em termos de pergunta, eu só queria fazer uma muito rápida aqui, com relação a essa essa denúncia que o senhor fez de maus tratos a sua família, abuso de poder policial naquele momento da apreensão e na mesma hora dessa denúncia o senhor tem uma nova voz de prisão imputando ao senhor outros crimes só porque essa parte eu não entendi. A minha família, quando eu fui preso, a minha família fez uma denúncia devido às agressões e o que eles fizeram para me prender e como forma de travar porque assim como o Danilo eles queriam empurrar eles queriam colocar mais crimes imputar mais coisas então a minha família falou a forma de travar é denunciar além do que ocorreu. Um ano depois um ano, meses depois do que eu fui solto eles começaram a me colocar em uma outra investigação. Perfeito. então vou abrir a fala aqui para perguntas deputada Verônica Lima por favor. Primeiramente mais uma vez agradecer aqui o soldado Douglas Oliveira que atendeu também o nosso chamado da CPI assim como o Danilo Félix também um depoimento muito forte que evidentemente despidos e despidas do nosso papel de parlamentar a gente tem que se segurar porque mais do que tudo e sobretudo nós somos seres humanos então não tem como a gente também não ficar indignado e por alguns instantes também se colocar no lugar do outro porque se tem uma coisa que mexe é a marca da injustiça você ser vítima de uma calúnia de um processo injusto que te retira a dignidade é um negócio que marca a pessoa para o resto da vida então não tem como a gente também não fazer esse exercício primeiro acho que mais importante também a gente pensar assim num processo histórico se a gente for analisar a coisa de quando a gente era sei lá né de quem na infância de 25 30 anos atrás quando uma pessoa eu lembro do meu pai dizer isso pra mim meu pai que também é um homem negro trabalhador meu pai dizia sim pros meus tios você tem que ir pra rua com a carteira profissional no bolso hein sua carteira de trabalhador é o seu salvo conduto eu cresci com meu pai dizendo isso os meus tios dizendo mas por que que eles diziam isso porque era uma forma de provar que ele era trabalhador que ele era idôneo que ele tinha uma conduta correta então hoje em dia não tem nem mais isso nem o salvo conduto de você ser um trabalhador de você ter um bilhete único de você ter uma carteira assinada de você trabalhar num lugar é te dar um salvo conduto mínimo na hora de você sofrer uma abordagem como essa só isso não seria suficiente a deputada Renata colocou muito bem nós temos hoje no Brasil e no estado do Rio de Janeiro índices altíssimos de desemprego não quer dizer que a pessoa é desempregada ela está cometendo alguma ilegalidade mas nem isso sabe mas nem isso eu queria na verdade assim que você falasse um pouco de como é que está a sua situação hoje porque também uma outra marca dessa ilegalidade que é cometida é a falta de reparação né nós temos que partir também desse lugar da reparação né porque evidentemente que a gente não vai conseguir mensurar em valores o que o Danilo Félix passou o que o Soldado Douglas passou o que o Justino passou mas o que a gente sabe é que na maioria das vezes quem prendeu quem encarcerou não teve a competência e o compromisso não é de ao menos recuperar isso dizer olha aqui você vai ser solto porque nós chegamos a conclusão aqui dentro do processo de que você é uma pessoa inocente essa é uma outra marca daqueles que prendem na maioria dos casos para não dizer na totalidade as pessoas tiveram que contar com sua família com seus advogados com uma rede de solidariedade para provar a sua inocência o que é uma outra marca porque assim ó cometeu-se uma injustiça mas depois chegamos aqui uma verificação e verificamos que essa pessoa é inocente não tem isso a pessoa tem que ir lá e buscar é que a justiça seja feita por seus próprios meios então queria saber do soldado Douglas como está a sua situação funcional hoje como servidor do estado do Rio de Janeiro como membro das forças de segurança do nosso estado em que em que situação se encontra porque durante muito tempo e num primeiro momento o senhor relatou para nós aqui que o senhor foi impedido de ingressar nas forças de segurança em função da falta que o senhor teve em que situação isso se encontra hoje hoje eu eu pretendo futuramente entrar eu tive que o estado recorreu dessa decisão e pela iminência de mais uma vez ficar na mão de juiz ou de achar que algo pudesse dar errado eles automaticamente me me fizeram um um acordo praticamente me forçaram na verdade a procuradoria me procurou fazer um acordo no sentido de abrir mão de indenizações e automaticamente eles não recorreriam mais na decisão e me manteriam no concurso pensei de certa forma até pensei e preferi porque é eu não sabia não sei até que ponto eles podem recorrer e isso lá na frente me causar mais um problema e ser mais um dilema na minha vida creio que assim por tudo que eu passei não vai ser uma indenização que vai acho que faria as luz mas não sei se isso talvez acalharia tudo que minha família passa as coisas que eu ainda passo por ter sido hoje perdi promoção oportunidade porque hoje eu já poderia ter entrado caso não houvesse nenhum tipo de prisão eu teria entrado em 2018 então hoje praticamente seria a cabo ano que vem então isso impacta financeiramente eu já teria tido a oportunidade de fazer cursos internos e hoje ter outra posição dentro da corporação então hoje eu tenho praticamente um ano de corporação como eu já poderia ter quatro, cinco entendeu e o estado a procuradoria praticamente eu me vi forçado a aceitar um acordo com a iminência de novo estar nas mãos de pessoas de juízes que não entendem o caso e me tiram de um processo então assim eu tive que infelizmente me sujeitar a aceitar entendeu a esse deputada Dani Balbi mais uma vez senhora Douglas queria como membro do poder público prestar toda a minha solidariedade manifestar a minha indignação e de certa maneira se cabe perdão pedir perdão pelo estado entendendo mais uma vez nós somos membros do poder legislativo mas diante de uma recusa do poder judiciário de reconhecer as suas falhas eu o que posso fazer aqui é prestar enfim pedir perdão e prestar toda a minha solidariedade diante do seu caso e acho que também do caso do Danilo a gente fica com algumas questões muitas delas já levantadas pelas minhas colegas deputadas mas me parece que é um descaso das próprias forças de segurança ou pelo menos daquelas que deveriam conduzir o processo de averiguar a efetividade ou não do cometimento daquele crime uma vez apontado um suspeito me parece que há uma pressuposição de que prender um inocente já é suficiente para solucionar um caso um descaso absoluto com rigor da investigação que prejudica primeiramente vítimas de forma injusta que pode destruir vidas como o senhor mesmo relatou mas que de modo geral prejudica toda a credibilidade da população em relação ao sistema de justiça ao que o senhor atribui essa negligência do poder público ou do poder de investigação que a força de segurança tem que acarreta o cometimento de tantas injustiças eu acho eu acho que falta de punição acho que falta punição acho que falta acho que se um agente ele age dessa forma e prova-se ao contrário e ele não é punido ele não sofre como exemplo acho que falta acho que falta falta uma uma punição acho que sim uma punição porque ele é ser humano ele erra sim mas e a pessoa que passou por tudo isso eu fiquei oito anos com a minha vida travada e eles seguiram a vida deles impunidade entendeu então assim ele sabe que o que fizer o que colocar no processo ele tem que dar uma resposta uma pronta resposta e que aquilo independente do que acontecer nada vai acontecer com ele se ele prendeu um inocente se ele prendeu alguém que fez independente disso ele botou o processo para andar e acabou agora com a justiça e ele não é punido por aquilo então assim deveria vir de cima para baixo também entendeu deputado Márcio Galberto vejo que o senhor está online se eu gostaria de fazer alguma pergunta e já justificar aqui que o deputado Munir chegou aqui só que ele está no meio de uma audiência pública da comissão de crianças e adolescentes então ele teve que correr lá de volta deputado Márcio Galberto indago se o senhor gostaria de fazer alguma pergunta parei sim pois não boa tarde a todos eu ouvi o relato do soldado Dobres realmente foram vários erros cometidos e erros que muitas mãos não somente o erro dos policiais mas o erro do judiciário do ministério público também isso fica muito claro durante o relato de erros gravíssimos alguns podem ser reparados outros não como ele acabou de fazer esse apontamento porque são coisas que marcam profundamente a história não somente dele mas de toda a família então não há dinheiro que possa recuperar o mal que foi feito e isso está claro mas eu como gosto e me solidarizo com ele também e quero reforçar que o que foi feito contra ele é gravíssimo gravíssimo em todos os sentidos quero colocar também a comissão de segurança pública e assuntos de polícia à disposição dele para que haja uma reparação sim o tempo que ele perdeu causa também um impacto financeiro sem dúvida alguma hoje como ele muito bem mencionou e eu concordo ele já deveria estar na patente adequada então isso pode ser a todo instante o Estado pode rever os seus erros isso está pacificado dentro do direito administrativo dentro do direito público e por aí vai então pode ser revisto sim o Estado não só pode como deve é uma questão de honra que se passa a isso né e com a autorização do soldado eu me coloco à disposição para essa cobrança a todas as instâncias possíveis nós não podemos generalizar dentro de um universo a gente precisa saber né quantos casos ocorreram esses erros absurdos por exemplo ele disse que o outro rapaz hoje se encontra com problemas é deputado gualberto deputado gualberto o rapaz virou dependente quinto o rapaz virou mendigo oi oi não é porque falhou falhou aí porque eu acho que a sua conexão está instável está falhando então se o senhor puder até parar um pouquinho o carro se não for muito difícil para o senhor para o senhor tecer as suas considerações e perguntas para não prejudicar a sua participação tá eu não consigo parar mas até que parte vossa excelência ouviu ouvimos até que o senhor estava levantando a situação gravíssima com relação ao outro rapaz em sofrimento mental hoje e em situação de rua perfeito então é um caso irreparável o que eu acredito e aí a minha pergunta vai ser até nesse dia o que eu acredito que tem a ser feito é que nós fechemos as portas para que erros como esses aconteçam voltem a ocorrer e na mesma situação Douglas existem policiais que foram excluídos também assim injustamente consegue me ouvir presidente então o senhor ouvimos até a fala do senhor que disse que na mesma situação policiais foram excluídos injustamente ouvimos até aí exato então não é muito não me parece que haja uma tendência a cometer esse tipo de injustiça somente com pessoas de determinada cor de determinado sexo de determinada classe social é erro são erros que precisam ser reparados e aí eu faço minha pergunta e essa CPI vai servir também para esses casos é você acha que o que aconteceu com você que é gravíssimo é é rotineiro ou foi uma exceção ainda que dolorosíssima ou você acha que isso é o comum todos os dias eu acho que se tornou comum com a visibilidade acho que sempre foi comum e com a visibilidade acho que é acho que se expõe mais acredito que sim acho que hoje existe então de cada 100 de cada 100 reconhecimentos é que são feitos você acredita que a maioria se não todos os casos são injustos os reconhecimentos são inválidos não condizem com a verdade dos fatos não condizem com a realidade então existem de cada 100 100 pessoas presas injustamente onde o reconhecimento não é correto há falhas acho que há falhas acho que há falhas mas o número acredito que que seja grande sim mas há falhas há falhas não eu sei que há falhas nós sabemos mas você acha que essas falhas elas são a exceção ou elas são as falhas são o ordinário o normal essa é minha pergunta as falhas nós sabemos que existem não tem não tem como eu você não tem condições de fazer esse apontamento eu não tenho condições porque assim eu não tenho dado dado numérico assim mas eu não eu não tenho como fazer esse apontamento mas acredito que tenha bastante falhas o serviço de investigação o mecanismo de investigação da polícia eu acho de investigação eu acho fraco entendi toda a investigação você acha fraca o mecanismo você acha então que não foi um erro pontual desses policiais é um erro institucional de toda a polícia não de toda a polícia não mas acredito que recorrente recorrente entendo entendi agora outra pergunta Douglas que está na mesma na mesma atuada você acha que o reconhecimento que é praticado no mundo inteiro por grandes forças policiais ele deva ser abolido ou ele deva ser melhorado para que casos como o seu não aconteçam abolido acho que eu não posso chegar e colocar o estereótipo de uma pessoa negra como referência para prender alguém acho que eu não posso colocar uma situação de cor uma situação social para investigar e a partir daquilo prender alguém então você acha que isso só acontece com pessoas negras esses erros sim a grande maioria se não for negro e quando acontece com a pessoa branca seria o que isso de certa forma se não for branco é pobre entendo então há um biotipo para você característico para que erros aconteçam então não é erro então tem dolo porque se há um tipo preferido dentro dessa linha já não é mais um erro porque erro é quando não há dolo o senhor reconhece que o reconhecimento fotográfico é raso ou o senhor acha que a partir de documentos uma pessoa nervosa que acabou de ser assaltada levar fotos negro alto magro e careca como foi o meu caso quantas pessoas o senhor poderia reconhecer nessa situação então mas aí eu acredito Douglas que o erro ali é pontual das pessoas porque existem protocolos quando o protocolo não é seguido seja nas mais diferentes áreas da vida é possivelmente você vai cometer erros graves porque e justamente eu não sei se você conhece até agora tem um um parecer do CNJ do Conselho Nacional de Justiça em que eles não estão pedindo o fim do reconhecimento eles estão eles estão eles estão trazendo novos protocolos protocolos rígidos para evitar justamente que erros como o que fizeram contigo aconteçam entende por isso por isso que eu te perguntei se você acharia que esse tipo de uma parte do processo de investigação deveria ser abolido ou melhorado mas dê-me por satisfeito pela sua resposta muito obrigada deputado Márcio Gualberto peço que o senhor continue online para que a gente possa votar aqui os próximos procedimentos dessa CPI soldado Douglas senhor Danilo eu não tenho dúvida de quanto que é importante a fala de cada um de vocês vocês os senhores não estão aqui na condição de de sei lá réus vocês são testemunhas de uma situação que ocorreu com vocês onde vocês foram vitimados então vocês são pessoas que tem diante da experiência vivida da péssima experiência vivida relatos muito fortes para essa CPI diante de um sistema de justiça falho mas diante também de um sistema de reconhecimento fotográfico extremamente falho é disso que se trata então eu agradeço demais a vocês por terem vindo fazer o relato eu não tenho dúvida que o Danilo enquanto um jovem também de periferia de Niterói traz as marcas desse dessa situação soldado Douglas traz a marca dessa situação e é importante dizer isso que aconteceu com o soldado Douglas foi em 2014 14 e 15 você imagina quantas pessoas não foram colocadas numa situação extremamente delicada e aprisionadas desta forma e que nós não tivemos conhecimento porque vamos lembrar os dados também e eu e soldado Douglas não há problema nenhum em um senhor não saber precisar um dado estatístico essa não é a sua função a função é do poder público é do Estado ter dados estatísticos e a gente sabe que há um apagão diante desses dados estatísticos se não fosse um levantamento da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro sequer essa audiência esta comissão esta CPI seria possível porque é óbvio que a gente faz uma CPI com dados da realidade mas também quando esses dados são comprovados estatisticamente e estatisticamente todos os especialistas que passaram por aqui disseram que tem um perfil preferencial de pretos de favelas e periferias o senhor nos disse aqui que o senhor é da Pavuna então a fala de vocês comprova inequivocamente o que nós conseguimos apurar até agora em termos de fala de especialistas que tem dados científicos sobre essas realidades com relação ao reconhecimento fotográfico então acho que a fala de vocês contribuiu demais para o aprofundamento desse debate porque enquanto ficamos só nos dados estatísticos esquecemos enquanto poder público enquanto Assembleia Legislativa que existem vidas por trás desses dados frios existe sonhos que foram interrompidos ou quando vidas que foram completamente destruídas que o senhor não pôde nos relatar de outra pessoa que não conseguiu seguir a sua vida após um erro grotesco absurdo e absurdo do próprio Estado então eu acho que essas coisas precisam ser levadas em consideração indago a deputada Dani Balbe e a deputada Verônica Lima se estão satisfeitas estou satisfeita só queria agradecer mais uma vez ao Danilo e ao soldado Douglas pela coragem pela firmeza e pelos préstimos inestimáveis que deram a essa comissão parlamentar de inquérito muito obrigada eu da mesma forma também queria agradecer a disposição o comprometimento tanto do senhor Douglas Oliveira quanto do senhor Danilo Félix certamente o relato dos senhores vai nos ajudar nos ajudou e será decisivo na hora da gente produzir o nosso relatório da CPI porque são relatos assim muito fidedignos que vão ajudando a comprovar aquilo que a gente sabe no cotidiano esse tipo de metodologia que é utilizada hoje pelas forças de segurança do Estado do Rio de Janeiro não servem para fazer justiça e ainda mais emblemático que o senhor Douglas hoje integra as forças de segurança do Estado do Rio de Janeiro por vezes alguns tentam fazer um exercício malabarismo retórico de dizer que a gente é contra as forças de segurança nós não somos contra as forças de segurança nós vivemos numa sociedade cheia de contradições nós pelo menos eu não gostaria que a sociedade tivesse tantas contradições mas enquanto ela permanecer tendo as contradições que ela tem a gente vai precisar ter forças de segurança pública agora o que a gente deseja é que as forças de segurança pública cumpram o seu papel constitucional e legal não é não é responder por responder é responder para fazer justiça e com e dentro dos vigores daquilo que as normas constitucionais e legais determinam então quero agradecer aqui a presença de vocês também deputado senhor Danilo o senhor gostaria de fazer alguma coisa eu só queria falar uma coisa muito rápida porque foi se falado em reparação histórica e para deixar bem claro mesmo que a reparação histórica quem faz somos nós por nós mesmos sabe é um momento de fala é uma oportunidade de fala é um emprego então sempre nós estamos nos ajudando estamos nos reparando porque o estado não faz isso o Douglas falou que ficou três anos em busca de emprego porque saiu não conseguiu procurar e comigo graças a Deus foi diferente eu tive o apoio da Verônica que quando eu saí ela me deu o emprego graças a Deus eu sustento a minha família com isso mas e se não tivesse a dona Verônica do meu lado como que ia ser eu poderia estar agora desempregado poderia acontecer qualquer coisa eu poderia cair em depressão como ele falou que o rapaz o amigo dele caiu em depressão também eu pensei em fazer muitas besteiras como acabar com a minha vida só que eu olhava para o lado eu via que eu tinha um filho para criar eu tinha uma luta para continuar e só mesmo agradecer de coração por essa reparação que vocês fazem por mim porque o estado até o momento não fez nada só para fazer um pequeno reparo não diretamente eu fiz uma carta de recomendação que ajudou e ajudou muito o Danilo conseguir aí uma vaga de emprego então excelente bom eu não tenho dúvida do debate tão tão forte feito aqui os relatos tão fortes feitos aqui soldado Douglas por ser um agente da segurança pública do estado é muito importante também que o senhor tenha essa visão para que também consiga dentro da corporação e é óbvio que o senhor está aqui numa condição de pessoa que foi vítima de um processo extremamente falho mas a gente obviamente corroborando com a fala da deputada Verônica o que a gente quer aqui é que o estado não seja ele um violador seja da vida de quem for o estado não pode ser violador ele não pode se comprometer se fazer com que pessoas sejam apreendidas equivocadamente e também a gente não tem nenhum processo de reparação isso eu falava e nesses processos de reparação é óbvio que não tem dinheiro no mundo que repare a vida de vocês mas é evidente também que o estado ele precisa pagar por isso e se o estado hoje a única forma que ele tem de pagar por isso além de a responsabilização dos seus agentes agentes seja da segurança pública seja do sistema de justiça que o estado pague monetariamente também sobre esses equívocos repare também monetariamente é óbvio que a gente precisa criar algum mecanismo de reparação não é possível que a gente ache natural que o estado saia ileso porque é isso se a gente for pensar que a gente vive num país da impunidade isso é uma grande mentira porque esse país ele pune e pune muito pesadamente somos a terceira população carcerária do mundo 40% das pessoas que estão encarceradas não viram um juiz estão como presos provisórios isso é o estado que está fazendo isso é o sistema de justiça que permite que o estado faça então isso é um escândalo aquela história que eu falei de como o comportamento ele é contraditório a constituição brasileira até o processo penal que é você é enfim todo mundo todo mundo é inocente até que se prove o contrário e na verdade o que temos é todo mundo é culpado até que a própria pessoa consiga restabelecer ser considerada inocente então é uma contradição é uma contradição e se essa contradição tem pesado mais sobre a população negra sobre a população pobre de favela e periferia isso é um um direcionamento e a gente precisa botar o dedo na ferida somos poder legislativo nós aqui temos uma responsabilidade importantíssima para o Brasil para o Rio de Janeiro o Rio de Janeiro hoje foi apresentado os dados aqui é o estado que mais comete erros por reconhecimento fotográfico do Brasil tá então eu não tenho dúvida da nossa responsabilidade em tornar esse estado cada vez menos cometedor de injustiças é essa nossa função e nós aqui somos fiscalizadores do poder executivo nós somos fiscalizadores do estado e a gente não pode abrir mão desse papel então eu quero agradecer demais a presença dos senhores Danilo Félix Vicente de Oliveira educador popular e do soldado Douglas de Oliveira Moreira a fala de vocês muito nos deixa honradas inclusive honrados porque a fala de vocês ela determina não tenho dúvida nenhuma o encaminhamento dessa CPI e aqui eu gostaria de deliberar sobre as próximas oitivas e lembrar que na próxima quinta-feira 7 de setembro nós não teremos sessão da CPI por ser feriado mas nós podemos votar aqui as visitas a gente já votou a visita 54DP e aqui a sugestão de data está para 14 do 9 e temos aqui a visita à delegacia de Niterói que a gente pode ver se a gente faz exatamente no dia 21 estou olhando as quinta-feiras próximas de fora o feriado o novo convite ao secretário estadual de polícia civil que provavelmente será no dia 28 do 9 como apontou a assessoria dele e importante dizer aqui que há sobre a minha mesa uma solicitação oficial da deputada Dani Balbi para que a gente possa ouvir um instituto o Instituto de Defesa do Direito à Defesa que é membro da Rede de Justiça Criminal que publicou também alguns estudos sobre o tema como o caderno reconhecimento de pessoas e prova testemunhal orientações para o sistema de justiça então também gostaria de aprovar aqui o pedido da deputada Dani Balbi podemos aprovar esses pontos que acabei de relatar aqui deputada Dani Balbi como vota favorável presidenta como vota deputada favorável presidenta deputado Márcio Gualberto como vota é só lhe recordando que eu pedi questão de ordem presidente voto favorável deputado Márcio Gualberto o senhor nos ouve eu estou ouvindo bem a senhora me ouve agora sim como o senhor vota por favor só recordando para a vossa excelência antes do meu voto que eu pedi questão de ordem mas meu voto é favorável nós não ouvimos a sua questão de ordem não alguém ouviu também deputado Marcelo Dino também pedindo questão de ordem também pois não então como vota aproveitar deputado Marcelo Seudino também vou recolher o voto de vossa excelência então eu também voto favorável por unanimidade os temas aqui propostos foram foram aprovados questão de ordem do deputado Márcio Gualberto atendida senhor tem tem a palavra muito obrigado senhora presidente que vossa excelência esqueceu de me perguntar se eu gostaria de fazer minhas considerações finais e eu gostaria só para deixar também fazer essa pontuação já que foi falado em retórica em malabarismo retórico eu concordo plenamente com isso e por que que nós muitas vezes dizemos que a esquerda tem um problema sério com a área de segurança pública porque não são partidários do conservadorismo que passam em frente ao QG da polícia militar ali na rua Evaristo da Veiga dizendo que a polícia militar tem que acabar não somos nós que partimos do princípio de que todo policial é desonesto por isso ele precisa ser vigiado 24 horas por dia com uma câmera na lapela também não somos nós que estamos lutando para que as injustiças que foram cometidas contra policiais militares civis bombeiros policiais penais e que essas injustiças sejam desfeitas não somos nós que chamamos esses policiais que estão lutando para que essas injustiças sejam desfeitas não somos nós que os chamamos de milicianos também não somos nós que por exemplo agora mais recentemente ingressamos com a DPF 635 no Supremo Tribunal Federal para interromper as operações policiais contra traficantes e milicianos não não fomos nós que fizemos isso não fomos nós que chamamos os policiais de homicidas quando eles são vítimas de tentativas de homicídio por traficantes ou por milicianos que atiram contra esses policiais com armas de grossos calibres e que infelizmente nessa troca de tiro falece e que no outro dia falam que houve chacina e quem comete chacina é homicídio os policiais não são então não somos nós que falamos isso realmente eu preciso concordar há um malabarismo retórico impressionante e esse malabarismo retórico esse sofisma de quinta categoria eles precisam acabar essas falácias precisam ter fim então concluindo eu quero agradecer demais a presença dessas duas testemunhas que muito nos ajudaram a perceber esta lamentável realidade essas injustiças que foram cometidas com eles precisam ser urgentemente sanadas para que não aconteçam com outros muito obrigado senhora presidente senhora presidente questão de ordem eu vou querer uma questão de ordem na sequência também tá bom muito obrigada deputado março galberto deputado marcelo do seu dino o senhor tem a fala senhora presidente eu quero corroborar com algumas palavras da senhora como do março galberto que explanou muito bem agora dizer que eu posso afirmar é que nós temos a melhor polícia do mundo não tenho dúvida do que estou falando seja a polícia militar seja a polícia civil seja a polícia penal seja o degase que é muito ligado à área de educação mas dizer que injustiça acontece em todos os segmentos nós temos injustiça que acontece na área da medicina na área de educação em todos os segmentos e o nosso dever com certeza aqui hoje como legislador é tentar ajudar a reparar todas essas injustiças mas a realidade hoje que acontece que toda toda pancada é sempre na polícia mas nós temos somos a última barreira que normalmente as pessoas precisam e solicitam no momento de dificuldade como vossa excelência passou um num momento pelo menos relatos que eu vi momento difícil mas quem foi lá exatamente tentar ajudar foi a polícia então é hora também da valorização da polícia militar é hora da valorização da polícia civil todo segmento tem policiais tem profissionais bons tem profissionais ruins então a nossa obrigação é reparar agora não é simplesmente sempre pegar e largar toda a responsabilidade na mão da polícia isso é um absurdo que vem acontecendo esses dias eu vi uma deputada falar poxa falar de uma pessoa que foi assassinada por um policial militar antes de qualquer coisa antes de fazer uma perícia qualquer coisa sempre quem toma pancada e hoje essa questão do reconhecimento por foto precisa ser revista algumas coisas precisa mas é apenas um dos fatores para se levar a uma prisão não é um fator determinante então tem que se apurar tem que se ver é óbvio que sempre vai haver injustiça pode acontecer algum erro alguma injustiça mas uma coisa é fata a gente não pode todo momento sempre massacrar os nossos policiais primeiro que todos nós somos dependentes dessa polícia que muitos massacram e falam mal mas na hora que precisa é o primeiro a chamar então eu estou aqui para ser um defensor daqueles que estiver certo se o policiais for ver algum erro eu acho que temos que reparar eu acho que não temos o dever de reparar mas temos que observar também as coisas que são bem feitas e muito bem feitas pela polícia moramos no estado onde não existe nenhum outro estado com as mesmas características onde vagabundo traficante tem armas de guerra lança mísseis e aí eu pergunto a vocês como é que faz como é que o nosso policial hoje tem estímulo para ir para a rua atrapalhar hoje nós temos vários policiais que estão desestimulados precisamos ajudar esses homens e mulheres saindo de casa e lutam por pessoas que nem conhecem então eu quero deixar aqui o meu resisto o meu apoio à polícia militar mas também o meu apoio de justiça à polícia militar à polícia civil hoje nós estamos mais tratando a questão da polícia civil mas o meu apoio aos nossos policiais às nossas corporações mas também àqueles que sofrem uma injustiça então o meu papel é exatamente esse é colaborar ajudar para que possamos realmente repararmos essas injustiças mas valorizar os nossos policiais obrigado senhora presidente deputada verônica lima obrigado presidenta presidenta minha questão de ordem vai na seguinte direção vossa excelência assim que nós iniciamos os trabalhos e aí era importante a gente começar a amadurecer para a questão da prorrogação ou não da questão dos trabalhos da CPI como todos nós que fazemos parte da CPI também temos plenário reuniões de comissão por vezes até participação em outras CPIs era importante que a gente já tivesse no horizonte o que que vossa excelência está pensando enquanto presidenta da CPMI em termos de prorrogação dos trabalhos essa é uma primeira questão e a segunda não carece muito eu ser repetitiva eu acho que eu tenho um histórico como parlamentar desde a época que eu era vereadora mesmo sendo uma pessoa de esquerda que tem na sua fala e na sua atuação um processo também de compreensão e acolhimento do papel das forças de segurança pública e evidentemente que eu nunca permitirei que ninguém distorça a minha fala eu estou certamente entre aqueles e aquelas que defendem as forças de segurança mas a gente precisa investir e ter orçamento para ter plano de cargos carreiras e salários para que a gente tenha uma polícia menos beligerante mais investigativa para que a gente não varra aquilo que está de errado para debaixo do tapete para que a gente dê a luz e cumpra dentro da legalidade aquilo que está errado a gente tem que botar a luz e apontar e evidentemente que não é responsabilidade de ninguém que é parlamentar o que acontece hoje no estado do Rio de Janeiro a responsabilidade em primeiro lugar do governador do estado do Rio de Janeiro ele é o maior responsável pelos desmandos que acontecem hoje na segurança pública desse estado e nós evidentemente nos somamos as forças de segurança que querem fazer um bom trabalho em prol da sociedade e é evidente que não é o fato de uma pessoa ser de esquerda que ela tem que ser radicalmente contra a polícia eu por exemplo não sou eu sou contra aquilo que existe de errado aquilo que existe de errado a gente evidentemente tem que dar luz e fazer fazer justiça mas não sair atacando as forças de segurança e evidentemente que ninguém vai retorcer ou distorcer a minha fala então a gente está aqui trabalhando para produzir diagnóstico e soluções legislativas que ajudem a fazer a devida correção para esse dilema que é o reconhecimento fotográfico no estado do Rio de Janeiro obrigado presidenta questão de ordem questão de ordem presidente pois não senhor deputado Márcio Aguilberto antes porém só justificar eu vou precisar me retirar pois não deputado e agradecer mais uma vez a condução brilhante de vossa excelência e a participação sempre firme da querida deputada Verônica Lima muito obrigado deputado Aguilberto pois não eu fico muito feliz quando eu ouço a deputada a ilustríssima deputada dizendo que nós não podemos corroborar com erros e jogar para debaixo do tapete o que está errado concordo é por isso que eu já me manifestei várias vezes contra a DPF 635 contra esses que ficam pedindo o fim da polícia militar e vai ser muito bonito nós ouvirmos hoje a deputada falar de forma firme contra isso contra a DPF contra esses contra essas pessoas que estão defendendo a legalização e descriminalização das drogas eu estou eu estou muito sensibilizado com isso com muita felicidade pelo que eu acabei de ouvir eu tenho certeza que os políticos de esquerda hoje todos em coro vão justamente falar contra essas questões que acabei de apontar e que não favorecem a sociedade muito obrigado senhora presidenta presidenta todo mundo ouviu exatamente o que eu falei em relação que eu opinei está registrado está registrado que a gente possa fazer outras CPIs sobre as operações policiais outras CPIs sobre a DPF 635 essa é a CPI do reconhecimento fotográfico e do erro constante que atinge jovens pretos de favela e periferia esta é a CPI do reconhecimento fotográfico que possamos fazer outras CPIs sobre a ADPF 635 sobre as operações policiais isso tudo eu sou a primeira a assinar muito obrigada e nada mais havendo a tratar no dia de hoje muito obrigada senhor soldado senhor Douglas já ia chamar de doutor mas não sei espero que seja brevemente a você também querido Danilo e chamo de querido porque e tenho alta estima diante também da sua coragem de um jovem que tem enfrentado frequentemente essa tentativa de revitimização do próprio Estado assim como o soldado Douglas também reviveu então muito obrigada está encerrada a oitiva de hoje que a gente possa ter aí na hoje a quinta reunião ordinária da CPI a gente encerra os trabalhos retornando aí no dia 14 do 9 que é o 14 de setembro diante do feriado que teremos na próxima semana então nada mais havendo a tratar gostaria de agradecer a presença está encerrada a quinta reunião ordinária da CPI do reconhecimento fotográfico muito obrigada o que é o negócio é o que é o que é a lei Obrigado.